Parceria também do Telespectador, DDD3399111443. Vamos prometer uma coisa aqui? Vocês dois e o Bebiano e a turma lá de cima também? Ninguém atrapalhando mensagem de Telespectador nenhum. Vamos ao assunto! Boa tarde, Nico! Sou a Mari de Patinga. Hoje deu pra assistir o programa desde o início, mas sempre dando atenção para o meu Teozinho. Não tinha tempo, mas hoje ele já almoçou e tá puxando um cochilinho, é. Vai lá abaixo, se não acorda, aí você já viu, é. Outra mamadeira. Que Deus abençoe você e sua equipe. Quando vier pra Patinga, me avise. Faça-nos uma visita. Se me enviar a lista do que gosta, só me enviar a lista do que gosta que eu vou providenciar. Será um prazer recebê-la em minha casa. Você anota ali. Ah não, pode anotar aí. Uma calça jeans, número 46. Aí negócio de comer? Café? Fazer lista de café, Lamoniê? Lista de café é café, açúcar e água. E fogo também. Dá pra fazer café no micro-ondas também. Eu vou mandar uma lista pra você aí. É, que eu gosto é o seguinte. Picanha, normalmente eu gosto muito. Aquela linguiça que vem recheada com queijo também, de ló, bom, 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 bom. Asa não, asa não, asa não, porque eu não sou frango, né? Vou mandar a listinha pra ela aqui. Tocinho de barriga. Famosa panceta. Lá em São Paulo é chamada de panceta. Ah, eu lá. Volta lá pra você ver se eu não já tava fazendo a lista. Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo lá. Tudo lá. Pô, que feijão, rapaz. Feijão que é bigol. Boa tarde, Nico. Estamos ligados no seu programa. Eu sou o Letícia de Sobralha. Letícia, um beijo pra você. Viva Sobralha. Ela toda, toda ali, rapaz. É o hidrômetro. O sujeito furtando hidrômetro. Como é que ficou minha cara lá? Hidromitado. Isso mesmo, Nico. Nico inteligente, né? Olá, Nico. Vamos atrapalhar as mensagens, não. Vamos seguir aqui o fluxo. Olá, Nico. Meu nome é Wesley e moro na cidade do Toflotone. Tava sumido, não é Wesley? É, gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balan Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô para toda a minha família, pro meu amigo Jeremias. É o Wesley. Tá abraçado aí. Três hidômetros. Olha que gatinha. Boa tarde a todos do Balan Geral. Boa tarde. Passando aqui pra dizer que estou ligadinho no BG. Nico, oi. Manda um abraço pra Maria Luísa de Patinga, bairro Betânia. Sabia que o pedido dela deve ser Malu. O Lu, né? Lulu também. Beijo pra ela. Tá lá no Betânia. É, a Gilca que mandou aqui. Próxima. Gilca, com C. Boa tarde, meu amigo Nico. Manda um abraço pra Maria Vitória do Carapina e outro abraço para o Carapa. Primeira, Maria Vitória. Estuda lá na escola que você já estudou. Joaquim Pedro. Joaquim Pedro Nascimento. Salve lá. Moninha estudou cinco anos nessa escola, na mesma série. É impressionante. Samuel assinou o avatar. Viva o Carapina, o nosso Carapa. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Eu gostaria de mandar um abraço pra minha sobrinha, Neném. Ela mora aqui em Governador Valadares. É a parecida com a Pimentana Neném, que mora em GV. Próxima. Não, Neném é o apelido dela, moço. Opa, Nico. Esse programa é show de bola. Sou o Marcelo de Tóflotone. Diz o Marcelo no avatar. A inveja só existe nas pessoas que não sabem aceitar a felicidade dos outros. Muito bem, Marcelo. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da Beatriz, minha filha. É, Belaí. Aqui eu vejo um milagre, viu, pai? Filho da Belaí, pra você ver. A natureza, né? Deus é bom demais, né? Estamos aqui ligadinhos. Já pensou, Belaí? Se ela tivesse puxado você? Estamos aqui ligadinhos nesse programa jornalístico abençoado. Um feliz aniversário, minha linda. Diz ele que Deus te abençoe sempre. Beijos no coração. Um abraço a vocês, amigos. Ah, o Belaí é o homem da lancha. Aí só manda foto top na praia, filho. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Já estava com saudade de mandar mensagem pra vocês. Pois é, vocês estão sumindo aí, ó. Meu telefone estragou. Misericórdia. Aí não tem jeito, né? Estou mandando o telefone do meu marido. Oh, olha lá você. Se no México... Não. É. Mas nem por isso deixei de assistir esse programa maravilhoso. Abraço a toda a equipe. Que Deus abençoe vocês. Sou o Marlúcia de Patinga. É o Marlúcia de Patinga que usou o telefone do Sr. João Braz no primeiro cochilo dele. Alô, Sr. João. Aí, próxima. A ele aí. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Pedro Henrique de Itaipé. Tudo bem com você? Tô joia, Pedro. Estou aqui ligadinho no seu programa, que é nota mil. O Nico manda um abraço pra nós de Itaipé. Que Deus abençoe vocês aí. Meu nobre amigo, um abraço pra Itaipé. É, o Itaipé nós acabamos de mostrar aí. Foi um homicídio lá, né? Daqui a pouco tem mais, né, diretor? DDD 33 9911 1443.